4. Que força tem o silêncio quando se estende muito além do incômodo imediato, muito além da mágoa. Há anos observo em meu irmão, impressionado, sua capacidade de afastar prontamente os pensamentos que lhe desagradam, de interromper conversa e sem brusquidão, de mudar de assunto sem se dar conta, de deslizar entre uma ideia e outra de forma quase instantânea, sem sobressalto. Vejo seu rosto se crispar por um segundo ante algum vago infortúnio, alguma frase infeliz que ninguém chegou a proferir, uma ínfima sugestão ou aproximação ao que o perturba, para logo retornar às suas sensões comuns, à sua indiferença, sua neutralidade anestesiada. Não são poucos os indícios de que ele soube de fato esquecer, embora esquecer não seja a palavra apresada. Recalcar é a palavra que meus pais indicarão aqui, posso prever. Não são poucas as evidências de que ele passa longos períodos e sem admitir sequer para si, sem aceitar ou reconhecer dias ou meses, talvez anos, trancado em seu quarto, sem que nada disso se aposse dele, sem que retorne a sua mente tudo o que eu não quero e não posso dizer, tudo o que eu preciso dizer. E ele não precisa dizer para si? Que força tem o silêncio quando se estende muito além, eu me pergunto, muito além do incômodo imediato e da mágoa, mas também muito além da culpa. E assim, chego enfim a me responder. Também eu fui capaz durante muito tempo de esquecer. Estamos no carro mais uma vez, agora a viagem é longa e o cansaço nos toma quase tanto quanto tédio, o calor e o exaspero. E aqui de novo parece que tento justificar minha insensibilidade, minha insensatez. Por alguma razão, estou irritado com minha irmã. Não quero mais estar ao lado dela, partilhar a viagem e o espaço com ela, mas sou obrigado a isso e diante disso me desespero. Não sou seu irmão. Anuncio que não sou irmão dela e ela se indigna. Você não pode. Você é meu irmão. Não tem jeito. Você é meu irmão e vai ser meu irmão para sempre. Eu insisto. Eu não quero. Você não é minha irmã e pronto, está decidido. Eu já decidi. Ela apela ao meu pai, que lhe dá a devida razão disfarçando riso. Minha mãe concorda e também ri, vendo graça no absurdo de tudo, no alcance da minha teimosia. Nenhum veredito há de valer nada nesse momento. Não adianta que se danem todos. Não sou irmão dela e acabou. A anedota tornou-se um clássico na família. Repetida em jantares, mesmo quando todos os presentes já a ouviram, como exemplo geral do despaltério infantil ou como prova da minha obstinação excessiva. É relatada sempre no tom risonho que os dois da frente, meus pais, me atribuíram. Dois dos que estávamos atrás também assumimos esse tom. Também nos lembramos do episódio como algo cômico, passando inclusive a concebê-lo como rito de consolidação da cumplicidade que soubemos construir. Mas éramos cinco no carro. Meu irmão não se pronunciara a respeito e ainda hoje não se pronuncia, preferindo calar em seu canto da mesa, deglutir o resto de sua comida, se retirar cada vez mais cedo. Eu estava sentado no meio, entre ela e ele, e devo ter lhe dado as costas enquanto discutia, empenhado em defender minha posição impossível. Não sei como terá soado aos ouvidos dele esse meu empenho, se lhe agradou ouvir o pouco valor que eu dava aos laços sanguíneos, se foi doloroso saber da precariedade que eu conferia aos vínculos fraternos. Eu não questionava se ele era meu irmão. A nossa relação eu não queria suspender, mas me pergunto se ele não terá ainda assim por um segundo, transido a testa, baixado os olhos, crispado o rosto de menino.